Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Energia das Plantas Seu canal de agricultura no YouTube O tema hoje está legal, né? O tema hoje está gostoso Eu sou o Léo e bora para o vídeo! Certo dia o vagalume estava voando aqui, fugindo da cobra A cobra tentando devorar ele A cobra dava umas botadas, tentava pegar, ele esquivava para um lado, esquivava para o outro E tentava voar mais alto e a cobra dava uns pulos Aí chegou no canto de uma cerca assim, o vagalume parou, né? Aí parou assim, a cobra parou e ficou olhando para ele Aí o vagalume foi e perguntou Eu posso só fazer três perguntas antes de você me devorar? Não tem jeito mesmo, né? A cobra falou, é realmente, não tem mais condição Não tem mais como você fugir, eu já vou te devorar Pode fazer as perguntas Aí o vagalume foi e perguntou, né? Eu pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra falou, não É... Eu já arranjei algum tipo de problema com você Eu já encrenquei com você de alguma forma A cobra falou, não Aí o vagalume foi e perguntou Então por que você quer me devorar? Aí a cobra foi e falou Moço, quero devorar você Pelo simples motivo que eu não aguento mais ver você acender esse negócio aí Eu não aguento mais ver você brilhar Por isso que eu vou te devorar agora Você entendeu aí o fio da miada? Você entendeu a moral da história? Não adianta Não adianta o que você faça Você vende picolé na praia? Você vende pipoca? Você foi lá no mercado, comprou aquele saquinho de milho e pipoca? Comprou uma lata de óleo, né? Uma garrafa de óleo Fez lá a sua pipoca, ensacou Foi vender na rua E aí você começa a fazer sucesso Começa a pegar clientela Começa a vender mais Começa a decolar ali Começa a fazer uma margem Começa a arranjar um dinheiro Vai aparecer um invejoso Entendeu? Sempre vai aparecer alguém Que vai observar O seu padrão de vida Vai observar como você Gerencia as coisas na sua vida Como você Leva a sua vida pra frente E vai começar a invejar Olha, se você é assim Não tem como eu saber, né? Se você que tá assistindo esse vídeo Se você é assim O conselho que eu te dou é o seguinte Entrega logo a sua vida a Deus Entendeu? Dobre o joelho no chão Faz uma oração Forte pra Deus Falando assim, ó Senhor A partir de hoje eu entrego nas tuas mãos a minha vida E a partir de hoje Eu reconheço Que o teu filho Jesus Cristo É o meu salvador E a partir de hoje Eu vou ser uma nova criatura Independente de qualquer coisa Isso você vai fazer só No seu quarto Sozinho Entendeu? Eu vou contar outra história fictícia aqui Pra vocês entenderem O Zé Era um cara muito trabalhador, né? Ele trabalhava há mais de 10 anos Numa empresa Chegou um certo dia Que a empresa deu uma bambeada, né? E aí ele chegou pro chefe dele E falou Ó, chefe Se você quiser Me colocar aí Na folha da demissão Não tem problema Porque eu também quero Quero expandir minha mente Eu quero começar a investir Num negócio diferente aí E aí demitiram o Zé O Zé pegou a rescisão Combinou com a mulher dele Dobrou o juízo no chão Fez uma oração a Deus Pediu a permissão de Deus Foi lá na loja Comprou uma máquina de assar frango Começou a vender os franguinhos dele Na praça, né? No início O Zé vendia o frango No final de semana Ali, sexta, sábado e domingo Que é os dias Que o pessoal mais consome frango assado, né? Só que aí O Zé foi crescendo A clientela foi aumentando As coisas foram melhorando As vendas foram aumentando E aí Um vizinho do Zé Começou a observar Começou a despertar inveja O vizinho do Zé, né? Aí o cara foi E ligou lá na polícia E falou Ah, vocês têm que investigar aqui Porque o Zé O Zé tá com alguma coisa errada aqui Eu acho que o Zé Ele tá passando alguma coisa No meio desses frangos aí Entendeu? É O negócio tá diferente O Zé já comprou um carro O Zé melhorou a casa dele O Zé colocou a cerâmica na calçada O Zé já pintou Aí o policial perguntou E é, rapaz Aí ele Ah, rapaz Vocês têm que investigar isso aí Aí o policial falou assim Ó Meu amigo O Zé Que você tá falando É meu cunhado, cara Tudo isso aí Tudo isso aí Que ele tá fazendo É Deus tá dando a ele E tudo isso aí É fruto do trabalho dele Para de tu ser invejoso E vai caçar o que fazer Na tua vida Essa história É a história que mais impacta Nessa questão de inveja Gente Eu não sei o que você faz Como eu já falei Aí no meio do vídeo Eu não sei o que você Qual é a Qual é o meio de vida Que você leva Pra você colocar comida na mesa Não importa Se você fizer sucesso Vai aparecer alguém Pra puxar o seu tapete Pode ter certeza disso Tá E o que é que você vai fazer Você vai se lamentar Você vai ficar com medo Não, rapaz Se for uma pessoa Próxima a você Você vai chamar a pessoa Você vai fazer assim Ô fulano Faz favor aqui Fulano Bem na cara Você vai olhar na cara Da pessoa assim Você vai dizer Fulano Eu tenho algum problema Igual na história Do vagalume lá, né Eu tenho algum problema Com você, fulano Já lhe fiz algum mal Você vai ver Que a pessoa Vai ficar toda Caçando um lugar Onde enfiar a cara, né Você vai falar Mas por que que Mas por que então Que você me inveja, cara Aí a pessoa vai dizer Não, mas Que é isso, rapaz Eu invejar você? Pô, ah, pera aí Aí é onde você vai Entender que realmente Aquilo existe Aí você vai falar assim Ó cara Eu quero que Deus te abençoe O meu desejo É que Deus te abençoe E aí, meu amigo Você vai se afastar Daquela pessoa, entendeu Você não vai sentir ódio dela Você não vai desejar o mal Você vai apenas se afastar Porque se você ficar Próximo dela Nem a vida dela Ela vai pra frente Nem a sua também vai Porque aquela energia Aquela energia negativa Vai ficar em cima de você Entendeu? Agora se for aquele Zum, zum, zum Que a gente sabe Que sempre tem por aí Meu amigo Não se preocupa Continua vendendo Seus frangos assados Continua fazendo O que você faz Só dobra seus joelhos No chão Todo dia Antes de dormir Agradece a Deus Tá? Pelo sucesso Pela venda Agradece a Deus Por Deus ter misericórdia Da sua vida Pede perdão Por você ser um pecador E bola pra frente Meu garoto Você entendeu? Esse vídeo aqui Exemplifica bem O sucesso Da riqueza Muita gente Acha que riqueza É ter isso aqui É não Gente Riqueza é você Ter paz aqui Você conseguir dormir Você ter saúde Você ter amor Pelos seus filhos Você ter as pessoas Que você ama Próximo Isso é riqueza Entendeu? Olha Se você gostou Desse vídeo Eu já te convido A se inscrever Aqui a gente Trata de agricultura Mas de vez em quando A gente vai dar Umas parceladas Nessas coisas aí Então se inscreve Pra você estar recebendo Conteúdo novo Na sua playlist Do Youtube Coisa que agrega Na sua vida E também Se você quiser aprender A plantar A gente está aqui Eu desejo tudo de bom Na sua vida Muita paz Muita saúde E até Os próximos Vídeos Vídeos